Então gurizada, chegou aí ó, a gurizada né, tiraram a rede da água, aí ó, aí deu uns quilinhos né, uns quilinhos aí ó, trairinha boa, deu umas coisinhas né, pra enterter os dentes né gurizada. Temos montando uma borracharia, ó, uma borracharia aí, borracharia da família Márcia, tá, tudo isso aqui, qualquer coisa, pneu furado aqui mais nós temos. Tá aí então, gurizada, o barraco tá lá né, tiraram as redes aqui, depois tem mais, mais duas redes pra tirar da água, um peixinho sempre sai né, mas o importante é, é o cara tá aqui pra tirar o estresse galera, do dia a dia né, aquela correria, trabalho, aí tu vem pra cá pra descansar um pouco né. Então tá gurizada, isso aí, mais um videozinho aí pro canal do Youtube, deixa o seu like e compartilha, sempre vai ter um videozinho, isso aí, sempre ele né, acima de tudo e de todas as coisas.